O engenheiro de alimentos é o profissional especializado na produção e no controle de qualidade dos produtos que comemos. Quem atua na área conta com o mercado de trabalho em expansão, já que o setor de alimentos é um dos que mais cresce na economia brasileira. O laboratório reproduz o ambiente de uma fábrica. Os equipamentos têm capacidade para produzir em grande escala. Na aula prática, as maçãs são higienizadas antes de seguirem para o cozimento. Em seguida, são processadas até atingirem a consistência de uma geleia. Até mesmo o suco desses prontos para beber, a gente precisa saber qual é a relação de sólido e solúveis final. Estamos na única faculdade da região metropolitana da capital que oferece o curso de engenharia de alimentos. Todos os anos, cerca de 100 alunos se formam aqui e o coordenador do curso garante. 100% deles encontram uma vaga no mercado de trabalho, cuja média salarial é de 2.500 reais. Nós estamos num estado em que tem um parque industrial voltado para alimentos muito grande e há necessidade do engenheiro de alimentos nessas indústrias para diversas funções, diversos processos. Ainda, segundo o professor, quem garante a colocação tem mais ou menos o mesmo perfil. Tem que ter facilidade em matemática, física e química, mas que também goste da área de biológicas. Uma vez que o alimento tem essa interface, você precisa conhecer a parte fisico-química e ao mesmo tempo você precisa conhecer a microbiologia, a bioquímica, os tecidos. Então tem essa mistura de conhecimentos. Como o campo de atuação é vasto, o estágio nos primeiros períodos do curso ajuda a nortear o caminho profissional de cada um. Fernando, que tem uma empresa de defensivos agrícolas, ganhou tanta experiência no acompanhamento do processo produtivo dos alimentos que está pensando em expandir os negócios. Na parte de agronegócios, que seria produção na área agrícola mesmo. Miriel escolheu dar assistência às famílias que trabalham em pequenas fábricas. São boas práticas, legislação para eles seguirem, para eles conseguirem uma vara sanitária, para poder comercializar no estado de Minas, ou até mesmo só na cidade. Os funcionários desta fábrica produzem cerca de 40 toneladas de alimentos derivados da carne por dia. Nesta sessão, eles são embalados, mas até chegarem aqui passam por um longo processo, todo supervisionado por engenheiras de alimentos. A Aline é uma delas. Todos os dias, ela vistoria as áreas de produção. A responsabilidade dela vai desde o controle de higiene do local, até a saída do produto final da fábrica. Um trabalho minucioso, que envolve mais de 130 pessoas. O controle de produção, o que vai ser determinado para ser produzido naquele dia, a quantidade que a gente consegue ou não produzir. Então, a parte de qualidade também, que acaba que todos os dias a gente entra na fábrica para poder dar uma olhada no processo geral e ver a qualidade de todos os produtos, a higienização da fábrica. Então, de maneira geral, a gente tem que ter um olho clínico muito bom, dar uma olhada geral em tudo. Adriana pesquisa e desenvolve novos produtos. É dela também a responsabilidade de cuidar do controle de qualidade de tudo que é produzido na empresa. Segundo ela, um dos importantes fatores na comercialização de alimentos está relacionado à embalagem, que precisa ser adequada, tanto na textura quanto no tamanho. A gente tem um controle do produto final, para ver se está tudo dentro dos padrões que é exigido pela vigilância sanitária. O produto não saindo conforme pode afetar a saúde do consumidor. Para saber quais as faculdades oferecem o curso em Minas e no Brasil, acesse o site da Associação Brasileira de Engenharia de Alimentos. Agora, se você está para concluir o curso de Engenharia de Alimentos em julho, atenção, a empresa Embaré, que fica em Lagoa da Prata, na região centro-oeste de Minas, está com uma vaga para treinir a carga horária de oito horas por dia. Interessados devem cadastrar currículo no site embaré.com.br. O título do cadastro deve ser Treini, Engenharia de Alimentos. E para os formandos na área, as fábricas da Seven Boys, da Coca-Cola e da Vilma Alimentos recebem currículos o ano todo. Para saber outras informações, basta acessar o site dessas empresas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti